Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele previvirá, 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 previvirá. Preve Jesus voltará. Juntos outra vez, graças ao nosso bom Deus. E um abraço muito especial hoje para você que nos acompanha do exterior. Graças a Deus. Por meio da internet, da tecnologia, a gente hoje tem o privilégio de poder ter pessoas queridas que nos acompanham nas mais diferentes partes do mundo. Um abraço para você que está na Europa, na Ásia, na África, na Oceania. Você que está nas Américas aqui, seja do Norte, seja América Central ou mesmo aqui na América do Sul, bênçãos de Deus sobre você e sua casa. Você está longe dos nossos olhos, mas perto do nosso coração. E muito obrigado pelo carinho de sua audiência. Texto bíblico inicial, Evangelho, escrito por Mateus, capítulo 27. Eu leio os versos 39 e 40. Os que iam passando, blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo, Ei, você que destrói o santuário e em três dias o redifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus e desça da cruz. O Senhor Jesus Cristo estava agonizando na cruz e os seus algozes, os seus inimigos zombavam dele e o provocavam e diziam, Se você é o Filho de Deus, desça da cruz. E pouco antes desse momento, Jesus estava no chamado Jardim do Getsemane. E ali no Getsemane, você sabe, Cristo orou pedindo ao Pai que se fosse possível passasse dele este cálice, o cálice do sofrimento. Em sua agonia por três vezes, Jesus orou dessa maneira, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, sem que eu beba. Todavia, ele disse, não seja feita a minha vontade e sim a tua. Naquele momento, no Getsemane. Naquela hora dramática, o nosso destino, o destino de toda a humanidade, estava oscilando nas mãos de Cristo. Se Jesus se recusasse a seguir para o sacrifício da cruz, nós estaríamos eternamente perdidos. Se Cristo avança na direção da sua missão, se ele segue para o batismo de sangue para a cruz, então haveria salvação disponível a toda a humanidade. Mas, naquele momento, no Getsemane, a humanidade de Cristo recuava diante do último sacrifício. E então o Pai disse, não. Esse cálice não pode ser passado das suas mãos. Somente tomando esse cálice amargo, você poderá salvar aqueles a quem ama. Então ele decidiu ir até as últimas consequências para nos salvar. Ele tomou a nossa cruz e seguiu para o Calvário. Agora veja, quando Cristo está na cruz, o diabo quer fazê-lo descer da cruz. Mas, Jesus só poderia descer depois de morto. Como, anos antes, Cristo havia dito para um homem líder do judeu chamado Nicodemus, e isso está no Evangelho de João capítulo 3, Jesus havia dito para Nicodemus que, somente quando ele fosse levantado da terra, E essa expressão significa crucificado, somente quando ele, Cristo, fosse levantado da terra, poderia nos atrair para si. Ou seja, somente assim, ele poderia nos salvar. A cruz de Cristo, ainda que considerada como escândalo e loucura para muitos, é a maior e mais eloquente manifestação do amor de Deus em todo o universo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, Paulo diz, Certamente a palavra da cruz, ou a mensagem da cruz, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Significa que a mensagem da salvação por meio da fé no Senhor crucificado parece o cúmulo da loucura para os que rejeitam a graça de Deus, para os que se perdem. E eles se perdem exatamente porque rejeitam o único meio que é capaz de salvá-los. Mas Paulo diz, Para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Poder demonstrado, sobretudo, pela transformação da vida, do caráter, quando a graça de Deus é recebida. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, e certamente você conhece esse texto, Paulo diz, Deus seja louvado, que o Senhor abençoe você. Jesus não desceu da cruz. Jesus resistiu à provocação, porque ele sabia que somente mediante o seu sacrifício, ele poderia salvar a humanidade. E ainda que essa palavra da cruz ou essa mensagem da cruz seja, como diz Paulo, loucura para os que se perdem, porque eles rejeitam o único meio capaz de salvá-los, para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. A mensagem da cruz é a grande manifestação do poder de Deus, porque quando você aceita a mensagem da cruz, quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você não apenas é perdoado, mas você tem a sua vida transformada, você passa a ter uma nova vida. A mensagem da cruz torna-se poder de Deus, como já disse, em função da transformação da nossa vida, que testemunha a respeito desse maravilhoso poder. Deus lhe abençoe. Assim como o Senhor Jesus Cristo resista à provocação do diabo e do mundo, e permaneça firme na sua fé, revelando na sua vida o poder da mensagem da cruz. Outra hora andei, distante do Senhor, Que veio lá dos altos céus Salva o pecador Foi na cruz, foi na cruz Em que ao fim percebi Meu pecado recaiu Em Jesus Em Jesus foi Então pela fé Que meus olhos abri Que prazer sinto agora em Sua luz O imenso amor Do meu Senhor Jamais compreenderei No sangue Que verteu Lá na cruz Perdão Eu encontrei Foi na cruz Foi na cruz Em que ao fim Em que ao fim percebi Meu pecado Tu recaiu Em Jesus Em Jesus Que prazer Que prazer Sinto agora em Sua luz Em sua luz Em sua luz Eis-nos aqui Senhor Na tua presença E nosso coração Te louva E te agradece Porque nosso Senhor Jesus Cristo Resistiu Resistiu a toda provocação E permaneceu E permaneceu firme Para cumprir A sua missão Até o fim Louvamos Louvamos-te Senhor Porque mediante Jesus Cristo Nós podemos ter vida E vida eterna Pai querido Ajuda-nos a permanecermos Em ti Senhor Para que a nossa vida Revele O poder Da mensagem Da cruz Para que transformados Pelo teu poder Vivamos em santidade E que assim Senhor O mundo saiba Mediante o nosso exemplo De que de fato Há poder Na mensagem da cruz Há poder Em Jesus Cristo Para salvar A todos Quantos queiram Nesse nome precioso Nós oramos Com gratidão Amém Uma bênção de Deus Para você E a sua família Que o Senhor Te abençoe E te guarde O Senhor Faça resplandecer O seu rosto Sobre ti E tenha misericórdia De ti Que o Senhor Sobre ti Levante o seu rosto E te dê a paz A voz da profecia É um programa Da Igreja Adventista Do sétimo dia Do sétimo dia Do sétimo dia Do sétimo dia